Depois de uma jornada intensa de castings, descobrimos caras que queremos que façam a diferença no nosso casting final. Está a decorrer este casting para avaliarmos detalhadamente cada um dos concorrentes. Um dia dedicado aos homens e um dia dedicado às mulheres, passa por fazermos uma entrevista individual a cada concorrente, de verificarmos as medidas a rigor, percebermos a sua condição física e de entendermos também a sua personalidade, a sua confiança, a sua atitude, a só a diferença para decidirmos se a temos concorrente ou não para o KPMT 2024. Acho que o casting foi bem, eu gostei muito, foi uma experiência diferente. Eu nunca tinha feito nenhum casting deste tipo, fizemos uns desfiles, fizemos umas fotos. No início pensei que estaria muito nervoso, mas é tranquilo, a gente mata que é muito divertida. Os júris eram super simpáticos. Deu para sentir muito trabalho por trás, todas as pessoas envolvidas e acredito que as pessoas que estão interessadas no mundo da moda, se viessem a Character Agency, seriam muito bem recebidas. Teremos 15.000 finalistas rapazes e 15.000 finalistas raparigas que irão participar num bootcamp para depois serem selecionados os 10 finalistas rapazes e 10 finalistas raparigas que mais se tenham destacado. Teremos a seguir os testes gráficos e finalizamos com um desfile final diante de um júri que iremos convidar para darem a sua opinião, ajudando-nos a descobrir o grande vencedor e a grande vencedora do KPMT 2024. Gostaria de ficar, quero conhecer o mundo inteiro, quero tirar experiências, todas as que posso tirar. Ver uma vertente nova de mim. Ganhar mais experiência a nível de fotografia, a nível de desfile, acho que vai ser uma experiência muito boa. Além de querer conhecer mais a moda nisso, conhecer as pessoas, descobrir como é que funciona melhor a moda. Diferentes etnias, diferentes estilos, diferentes imagens, esse é o grande objetivo. Criar uma sociedade mais justa, mais equilibrada e com oportunidade para todos.